O que é isso? 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 Se você tem um cubo e abre ele, desmonta ele, ele pode ficar em várias posições, com vários formatos, né? Depois de aberto. Isso aqui são exemplos de planificações do cubo. Pode ver, tem seis faces. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que é isso? Esse dado, claro, que é um cubo, que contém os números de um a seis escritos em cada uma das faces quadradas que o compõem aqui. Tem os números de um a seis, tem os números de um a seis, dispostas de uma forma diferente de um dado comum. É, o dado comum é com os pontinhos, né? É, no dado comum também, eles fazem de tal forma que os números opostos têm soma 7. Só que aqui, eles não obedeceram isso, por isso que é diferente de um dado comum. Tudo bem. A figura 2 representa o molde do dado, incluindo as abas para colagem. Então, você vai ter que passar cola nesses pedaços aqui do papel, né? Passar cola para poder armar, fechar o cubo, certo? E aqui está a disposição dos números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? No verso desse molde de papel, cada quadrado possui uma cor diferente, como descrito a seguir aqui. Essa cor aqui, é um verde escuro, é a cor que está no verso do número um. Aqui a cor que está no verso do número dois, três, quatro, cinco e seis. Quer dizer, na verdade, o cubo tem que ser armado assim. Essa é a posição certa dele ser montado. Vai ter os números aqui, né? Um, dois, três, etc. Quer dizer, vão ficar os números para fora e vão ficar as faces coloridas viradas para dentro. É o normal. Então, no verso desse molde de papel, cada quadrado possui uma cor diferente, como descrito a seguir. Aqui ele deu as cores. Qual das alternativas abaixo contém o desenho que representa o dado que você montou? É, isso aqui tem várias maneiras de você fazer. Uma das maneiras é por eliminação, né? Porque você tem que prestar atenção quem está do lado de quem. E quem não está do lado de quem. Por exemplo, ele deu essa posição aqui. Vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Lá dentro, que números que você tem? Vermelho, verde e azul. Olha aqui. O vermelho é o que está oposto ao número dois. Quer dizer, tem o dois aqui escrito lá por dentro. O verde é o que está oposto ao um. É o verso do número um. Então, tem o número um virado para dentro, né? E aqui, esse azul escuro, é o verso do número quatro. Então, imagina. Um, dois e quatro. Esses números um, dois e quatro, eles são vizinhos aqui. Será que eles são vizinhos lá no molde original? Olha aqui. O um é vizinho do dois. Aqui nas cores, nessa opção, né? Mas será que lá dentro você vai ter um vizinho do dois? Olha. Aqui você está vendo que o um é vizinho do dois, que tem uma aresta separando os dois, está vendo? O um está bem do lado do dois. Será que o um é vizinho do quatro? Não dá para ver, né? Olha só. Vizinho do quatro. O quatro tem quatro vizinhos. Cada número num cubo tem quatro faces vizinhas e uma face oposta. Olha que vizinhos do quatro você tem. O cinco, o seis e o três. O cinco está aqui. Esse seis, quando você fechar, ele vai entrar aqui. O seis é vizinho do quatro. O dois também é vizinho do quatro. Quando você fechar, ele vai ficar lado a lado. E o três também é vizinho do quatro. O um não é vizinho do quatro. O um está lá do lado oposto. Então, isso aqui está errado. Você não pode ter um um do lado do quatro. O um está oposto ao quatro, tá? Porque cada face só tem quatro vizinhos. Eu identifiquei os quatro vizinhos aqui. Então, essa resposta aqui não pode ser. Então, isso é uma maneira de resolver o problema. É você analisar cada uma delas. Vamos fazer essa aqui, ó. Que cores a gente tem aqui? Ó, o verde escuro. Lá do outro lado tem o um. O amarelo, aqui, é o três que tem do outro lado. O três. E o cinza é o seis. Esses números são vizinhos? Porque aqui eles estão vizinhos. Lado a lado, lado a lado, lado a lado. Será que lá na figura com números, esses números um, três e seis são vizinhos? Olha aqui. Um e três são vizinhos, tá? Mas, será que o seis é vizinho? Será que isso aqui está certo? Olha só. A gente já não tinha visto que o um e o quatro são opostos? A gente já viu aqui na letra A, que o um está do outro lado do quatro. São faces opostas. Então, dentro de um cubo, quando você considera uma face qualquer, você tem quatro faces que são vizinhas e uma que não é vizinha. Ou seja, o único que não é vizinho do um é o quatro. Todas as outras são vizinhas do um. Você tem um lá em cima e você tem outras quatro faces em volta. e uma face lá do outro lado. Então, se você tiver com um virado para cima, o quatro vai estar virado para baixo. E o dois, três, cinco e seis vão estar em volta. Então, o um é vizinho do dois, do três, do cinco e do seis. Isso aqui, com um vizinho do seis, está correto. Isso aqui está correto. Um vizinho do três também está correto, porque o único que não é vizinho do um é o quatro. Então, um vizinho do três, isso aqui está correto. E três vizinho do seis está certo? É, o três é vizinho do seis. Porque o único número que não é vizinho do três é o cinco. O cinco está lá do outro lado do três. Você tem o três, depois você caminhando, vai para a face que tem logo do lado, que é o quatro, e vai para a face que está do lado do quatro, que está do outro lado do três. Isso aqui são faces opostas, está vendo? Três e cinco. Então, é correto você dizer que o três é vizinho do seis? Sim, senhor. Isso aqui está certo. Então, essa vizinhança está certa, essa está certa e essa está certa. Isso aqui está certinho. Claro que com isso aqui você já achou a resposta certa, né? Mas você pode continuar fazendo assim para todos os outros, para conferir que essas três aqui vão estar erradas. Então, vamos fazer rapidinho aqui? Ó, eu já vi que o um está oposto ao quatro, né? Um e quatro estão em faces opostas. Também você tem aqui o três e o cinco em faces opostas. E os outros que sobram? O dois e o seis vão estar em faces opostas também. Quando você tiver isso aqui, se eles estiverem lado a lado aqui, está errado. Então, vamos ver aqui. Verde, vermelho e cinza, o verde está oposto ao um. Esse aqui, o vermelho, está oposto ao dois. E o cinza é o seis. Um, dois e seis, eles são vizinhos? Olha só, o um está oposto ao quatro. Então, o um é vizinho de todos os outros números, menos o quatro. Então, um é vizinho do dois e um é vizinho do seis. Isso está certo e isso está certo. O dois é vizinho do seis? Não, a gente viu aqui que o dois não é vizinho do seis. Ele está em faces opostas. Por quê? Não está tão fácil de ver por aqui. Mas a gente já viu que o quatro está do outro lado do um. O três está do outro lado do cinco. Os únicos dois que sobram para ficarem opostos são o dois e o seis. Então, dois e seis estão em faces opostas. E aqui eles estão aparecendo lado a lado. Isso aqui está errado, está vendo? Essa aqui está errada. Aqui na letra C é a mesma coisa. Quais são os números que tem aqui? Esse amarelo aqui mais escuro é oposto ao cinco. O amarelinho é o oposto ao três. E o verde é o oposto ao um. Então, um, cinco e três. Eles estão lado a lado. Isso está certo? Isso não está certo porque aqui nessa figura o três é vizinho do cinco. E o três não é vizinho do cinco. Eles estão em faces opostas, está vendo? Eu fiz aqui as faces opostas. Então, três e cinco são faces opostas. Ele não pode estar assim. Então, essa aqui está também eliminada. Essa última aqui, a gente tem um verde escuro, que é um. O amarelinho, esse é o amarelinho, não é? É o três. E o azul escuro é o quatro. Então, um, três e quatro. Eles podem ser vizinhos? Não. Por causa disso aqui, o um e o quatro estão em faces opostas. E aqui eles estão aparecendo lado a lado. Então, essa aqui não está certa também, tá? A única que está certa é essa aqui. Então, a resposta correta é a letra B, de Bravo. Quer ver um outro jeito de resolver esse problema, que também pode ser útil? Faz de conta que você tem o cubo fechado e você é uma formiga que está lá dentro. E aí, vamos considerar que esse três aqui seja o chão. Eu vou fazer assim. Aqui, é o chão. É onde está escrito três. Na tua frente, você está vendo um quatro. E no teto lá em cima, você está vendo um cinco. Olhando para esse quatro, a esquerda dele, quem é que tem na esquerda do quatro? É o dois. E olhando para a direita do quatro, quem é que você está vendo? É o seis. Então, quatro, dois, três, cinco, seis. Está faltando o número. É o número um. Cadê o número um? O número um é a parede de cá, que não está aparecendo. O número um está aqui. Se você tirar essa parede, você vai ver isso aqui, lá dentro do cubo. Mas se você fechar, o número um é a face que vai estar tampando aqui. Então, olha só. Aqui, você está vendo as vizinhanças desses números todos aí. E o número um, você sabe que ele está aqui para frente. Quais são as cores correspondentes? Ele deu as cores aqui. O verde, ele está no verso do número um, mas a gente viu que o número um está aqui na frente. Eu vou escrever aqui verde escuro. Só tem esse verde, né? O verde é a parede de cá. Lá em cima, a gente tem o teto, que é cinco, que é aqui o... Vamos chamar de laranja. O quatro é aqui, ó. É o azul. Azul. O três é o amarelo. O seis é o cinza. E o dois é isso aqui, um vermelho, né? Vermelho. Então, olha só. Lá dentro, a formiga está enxergando os números. Porque o cubo foi montado com os números virados para dentro. E com as cores para fora. Olha essas cores aqui, ó. Verde, azul e vermelho. Você tem aqui um vértice que une o verde, o azul e o vermelho. Onde é que está esse vértice aqui, que une o verde, o azul e o vermelho? Ele não está aparecendo aqui porque o verde é o da frente. O verde é o 1, né? Então, verde, azul e vermelho, ó. Você tem azul e vermelho. Então, olha só. Com essa visão que a formiga tem de lá de dentro, ela está vendo os números. Mas se você olhar de fora, você vai ver um cubo todo colorido. E como é que esse cubo é? Vou tentar desenhar ele aqui. Só que esse cubo aqui que a gente normalmente desenha, ele não vai ser bom para a gente visualizar o que está acontecendo. Porque você só vê três faces dele, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver esse cubo aí de um jeito distorcido. É como se você colocasse aqui um espelho esférico. Imagina um espelho esférico e você bota para enxergar isso. Sabe como é que você ia enxergar esse cubo? Por esse espelho esférico. Ele fica todo distorcido assim, ó. Você pode usar esse macetinho aqui para resolver esse tipo de problema. De pensar no espelho esférico. Você vê o cubo assim, todo distorcido, né? Quer dizer, você vê essa face aqui menor do que a face lá de trás. E aí você vai ver as cores direitinho. Olha só. A gente não viu que a cor da frente é o verde, que corresponde a um. Então, isso aqui é verde. A cor lá de cima, o laranja. A cor lá de baixo é o amarelo, você está vendo aqui. A cor da direita é cinza. A cor da esquerda é o vermelho. E a cor que está lá atrás, que você não está vendo, é o azul. Então, lá atrás você tem o azul. Então, esse cubo aqui está feio, mas pelo menos ele ajuda você a enxergar todas as faces lado a lado. Quer dizer, a enxergar cinco faces das seis. E você sabe que a sexta face, que o azul está lá atrás. E aí fica mais fácil você olhar para essas figuras aqui e identificar. Olha só, por exemplo, esse encontro aqui, ó. Verde, azul, vermelho. Você está vendo isso aqui? Verde, azul, vermelho. Não, isso aqui não vai dar certo, porque o verde do lado do azul, aqui nessa figura o verde está do lado do azul, mas aqui você tem o verde e o azul lá na face oposta. Você identifica que essa figura está errada por isso. Olha essa outra aqui. Você tem esse vértice unindo amarelo, cinza e verde. Será que tem isso aqui? Ó, amarelo, cinza e verde, tá? Inclusive na mesma ordem, tá vendo? Esse vértice aqui é esse vértice amarelo, cinza e verde, nesse sentido. E a mesma coisa, se você for olhar os outros, você vai ver que não bate com essa figura aqui. Aqui você desenhou o cubo completo com todas as suas faces, todas as suas cores. Esse aqui, por exemplo, pode ver aqui que esse vértice, que é vermelho, cinza e verde, olha aqui. Vermelho, cinza do outro lado e verde, não, está errado. Vermelho, cinza e verde, está assim. E aqui eles estão vizinhos, os três vizinhos, está errado. Aqui também, verde, amarelo e laranja. Verde, amarelo e laranja, olha aqui. Verde, laranja ou amarelo onde está? Não formam o vértice com os três juntos. Eles estão aqui, esses separados, né? Aqui você tem amarelo, azul e verde. Olha aqui. Amarelo, verde e o azul do outro lado. O verde está oposto ao azul, não é vizinho. Então, você também identifica facilmente que essas aqui estão erradas, porque você conseguiu desenhar o cubo completo. Primeiro desenhou assim, visto de dentro, graças à formiguinha, né? Que enxergou tudo. E aí, você vendo ele de fora, você tem essas cores aqui. Mas você tem que fazer essa visualização aqui, tá? visto por um espelho esférico para conseguir visualizar essas faces todas aí e não desse jeito. Desse jeito aqui, você vai ter muito mais dificuldade para resolver o problema identificando as cores.